O objetivo é estar nos pontos mais altos da época, eu penso que sim e, se possível, vencer. Muitas das atletas também se mantiveram, algumas peças importantes e eu acho que isso é um ponto a nosso favor, mesmo para este ano. Nós gostaríamos muito que o nosso pavilhão enchesse nos nossos jogos, era uma honra para nós. Sendo uma das mais velhas da equipa, é uma coisa engraçada porque eu era sempre das mais novas, mas é uma honra mesmo ter este símbolo ao peito e ser a capitada desta equipa, penso que sim. Mesmo as pessoas que vêm de fora, depois abraçam esta camisola com uma paixão como se fosse em cada terra, é mesmo. Esta competição surge mesmo no início da época, é difícil dizer aquilo que vai surgir, temos algumas atletas lesionadas que se calhar serão mesmo importantes durante esta época, mas temos uma equipa jovem e pronta para jogar. É o objetivo para esta época fazer melhor do que o ano passado e isso envolve estarmos presentes nos pontos altos da temporada. Temos metade do plantel, mais de metade do plantel é da formação do Vitória, entretanto temos três atletas estrangeiras e mais de três atletas portuguesas com alguma experiência já na liga e o objetivo dessas mesmas atletas é levar o Vitória ao topo e também proporcionar que as jogadoras da casa consigam também evoluir e estejam prontas para dar o seu contributo. Sem formação os clubes não conseguem sobreviver, então temos de estar atentos e trabalhar bem na formação para conseguirmos atingir esses objetivos. É sempre bom termos o apoio dos nossos adeptos, quantos mais melhor, e até porque estas miúdas têm sido fantásticas nos últimos anos, não é fácil em tão pouco tempo vir da 2ª divisão e atingir a liga principal, por isso sim, contámos com os adeptos para nos apoiar e nos dar força. Como todas as provas e devido ao clube que nós estamos com o do Vitória, ambiciona sempre o máximo, não é? Mas como é a primeira competição da época e estamos ainda na pré-temporada, queremos ainda criar rotinas e trabalhar algumas coisas, mas queremos ir o mais longe possível.